Música Bom dia, Dalsy Feliz Bom dia Você madrugou de novo? De novo Pra ir passear onde? Aqui no parque Yellowstone Já tomando a portaria Bom dia, bom dia Bom dia, povo feliz Tomando chimarrão no caminho E já pegando a fila A gente sete horas da manhã Hoje a gente acordou um pouco mais cedo Pra aproveitar melhor o dia Porque os campings dentro do Parque Nacional Estão todos lotados Então a gente precisa passar pelo parque E procurar um lugar fora depois, né Dalsy? Pra poder Fora do parque Pra poder pernoitar Tem que sair fora pra poder achar um lugar pra dormir Tem uns RV aqui que fala Motorhome, lugar de motorhome Não aceitam pra dormir Que é só pra morador, cara Não tem a placa ali É verdade Tá lá na Overnight Então ali está a portaria, né No lado de Montana agora Porque, como vocês viram no vídeo anterior A gente entrou por Iome E a maior parte da área do parque Está dentro do estado de Iome Agora estamos entrando por Montana Nós entramos por aqui, ó E estamos seguindo nessa direção Até Madison Depois nós vamos sair pra dormir aqui, ó Será tudo certo A ideia nossa é vir pra cá E depois sair e dormir pro lado de cá Que é fora do parque É, aqui nós estamos entrando pelo lado Da cidade O Oeste O Yellowstone Que aqui é Montana Tem Montana Também Porque nós vamos sair É, nós vamos sair pelo outro lado Vamos É, vamos circular dentro do parque Dentro do estado de Iome E depois vamos sair por Montana Outra vez Mas o norte Agora estamos Entrando Pela cidade O Oeste E Yellowstone Brotanhada Começamos Coletar imagens bonitas, ó Madison River Aqui Ó, uma passarela bem chique E ali o riozão, ó Tá até fumaciando Bateu o sol nele agora Ó, aquela parte branca ali A fumacinha subindo Acho que o sol bateu no danado Aí começa a fumaciar Não sei se a imagem está aparecendo Mas é muito chique, hein Olha nós aqui Cara da riqueza Meeeeeee Eu acho que tem um geyser ali Ó, gente Eu penso que é um geyser Que tem ali no barranco do rio Porque o sol tá vindo de lá pra cá E a fumaça tá do lado de lá do rio Do lado de cá Não se vê fumaça É só de um ponto lá Atrás dos pinheiros ali Até um pedacinho embaixo Tem fumaça E depois o restante não tem Pode ser Né? Aqui nós estamos dentro Em cima da boca do vulcão Como vocês viram no vídeo anterior Aqui tem 90 quilômetros De boca do vulcão De diâmetro, é De diâmetro E nós estamos em cima Nós achamos que aquilo ali É um passarinho, ó Olha a obra da natureza ali Cara, é um pau, meu Que chique Eu sei, tô olhando daqui Parece um passarinho E ali dá de ver perfeito Ó, fumaceiro subindo, ó A parte mais forte Onde tá Evaporando a água do rio E agora Diminuindo aquela velocidade Ô, filhotinho Os bisões, gente Olha E os bichos estão ali Parando o trânsito, ó Tem uma paradinha aqui Porque tem tanto veículo Já entrando no parque Mas tanto veículo Que é assustador Não é à toa Que é o parque nacional Tirando o parque lá de Nova York Aqui é o que mais tem visitante Por ano, rapaz É gente demais Não tem sábado e domingo aqui não Nem feriado É todo dia E a imagem aqui do rio, ó Dá tempo de dar pescada, né? Só que não Não tem carteirinha Agora pra frente Curti esse mundão lindo aqui E já paramos de novo, gente Agora pra ver a cegonha Olha que bonito Ela é bem semelhante com o pelicano E olha que linda Dessa marrequinha, gente É bem avermelhada Aí o da água agora Dá uma secada nas plumas E olha, gente Que lindinhos Essa ninhada Tá com os filhotes bem pequenos, ó Os filhotinhos Ai, que bonitinhos É, esses ainda estão amarelinhos Já essa família, ó Tá com os filhotes bem boludos E já bem acinzentados, ó Bem mais plumados do que os outros Quatro filhotes em cada ninhada Ah, verdade Ela enxerga o fundo do rio E sai já rodando com a correnteza, ó São muito bonitos Eita E rodam rápido, hein A correnteza leva os bichinhos embora E mais um grandalhão Pastando na beira da pista Preocupa muito com os veículos, não Tamanho da barba dele Nossa, aí E as patas da frente Dá a impressão que ele tá de bom baixo, ó Ó, a pelagem vai até pertinho do chão Ó o brutão aí, ó E olha a quantidade de carro que vai passar aqui embaixo, menino Não é fácil não É muito veículo Nossa É muito veículo passando aqui Não dá nem pra pegar uma imagem boa dos bichos, ó E ali o grandalhão Ali o magacho pescando, ó Já foi pro burro Já tem aquelas alíscas que tem no Mato Grosso, ó O que tem lá no Rio Peixoto Pantanal Essa aí é arisca pra caramba, menino A gente consegue pegar uma imagem dela assim Mas é de longe Se for de pertinho, né Hum, o bicho vaza Vaza Paradinho pra acabar de tomar um chimarrão A montanha ali deve andar uns 300 metros de altura mais ou menos Lembrando que a imagem na máquina é sempre mais baixa A montanha ali deve andar uns 500 metros de altura mais ou menos A montanha ali deve andar uns 500 metros de altura mais ou menos O Dals falou Filma o patinho porque a correnteza é grande Ela vai embora bem rápido Olha só gente É um bloco de gelo descendo Está derretendo O patinho do Dals está sumindo Eita, me enganou Me enganou também Começamos o passeio aqui Tendo um geyser Vamos parar para dar uma observada nele Vamos dar uma olhada ali A passarela bem tranquila E nós vamos aliviar o geyser Aqui estamos de frente com o geyser Fervendo Está parecendo uma jacuzzi Aí Terezinha de São Paulo Nós encontramos lá no Atacama e no potátil Lembra? E olha Lá embaixo tem mais um Nós vamos até lá Aqui tem mais outro Nós estamos sobre a boca do Gigantesco vulcão Yellowstone Brota essa Para esclarecimento Isso aqui é o parque Yellowstone São 90 quilômetros de boca Do vulcão Agora chegando aqui Mais próximo Dessa gigantística geyser Olha Olha quanto que ferve Menino Aí Paula e Terezinha de São Paulo Que nós encontramos na Atacama Quando fomos lá no tátil Lembra? Não quiser tomar banho Nós tomamos banho Marilda lá Aqui também daria para tomar banho Só que não Porque aqui eu tenho que estar Fervendo com vontade Meu amigo Mas é bonito o negócio aqui Olha a piscinona gigante Dá um manjo no volume de água Que ferve ali É impressionante Meu amigo Isso aqui é chique demais Quem puder vir um dia Aqui no Yellowstone Fique à vontade Para poder curtir um pouco Disso aqui É muito diferente É muito chique E nós jabutizando por aqui E aqui pessoal A gente percebe Que em algum período Passou fogo E aí nascem muitos Mas muitos pinheiros Fica em maçaraucado De tanta muda Aí tira todinha a visão Da paisagem Tem um monte de parador No caminho Mas está tapado de árvores Olha Já vou te dizer Essa paradinha técnica aqui Olha O meu parceiro está cantando E o rio está bem aqui embaixo Eu vou dar uma olhadinha ali Não tem ninguém aqui Mas agora estou descendo Armado Olha Espreia antiústica Está aqui Vai saber Olha Um espaço bem amplo Aqui para estacionamento Tem as mesinhas Para o camarada sentar Fazer o lanche Nessa outra detrás aqui Tem acesso ao rio Bem mais fácil Vou dar uma olhadinha aqui E vou mostrar para vocês Como o trem aqui É organizadinho Bem chique E esse aqui Como eu ia dar na rua Antes aqui Passou fogo As árvores mais altas Mais grossas Tudo caídas E a sementeira brotou São tudo no tamanho padrão Pode olhar Fechou igual cabelo Rapaz É muito É bem parecido Com aquele que nós vimos Lá depois do vulcão Lá em Osorno No Chile Também Os 5 anos depois Estava tudo tipo isso aqui Fechou assim A sementeira Rapaz do céu Não é fácil não Olha só que visão bacana Meu amigo E o passarinho cantando Para mim aqui Para nós É chique hein Muito chique Lá também Está fechado Dos pinheiros pequenos Muito bacana E nós vamos tomar o café da manhã Aqui do ladinho Daria para descer lá Mas não vou andar assim não Porque tem muita rampa E como eu mostramos Em outros vídeos Lá para trás Na mesa verde Por exemplo No parque mesa verde Isso aqui Meio padrão E aqui está E aqui está Amigo Você que manja Dos ingleses Cuidado Comida Atrai urso Ele bicha boa De faro Fica esperto E o nosso novo Querido Guerreiro Jabuti Nos dando Estacionamento Brota 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 Consegui uma Vaguinha Apertadinha Aqui Porque lá O nosso estacionamento Não deu para nós Não Agora vamos bater Pé na Lá na cachoeira Porque é chique Vamos lá ver E ali consegui uma vaga E agora nós vamos entrar aqui Para nós ver a cachoeira Aqui a gente vê só o resquício Do que foi o incêndio Há uns anos atrás Muitas árvores gigantes Todas caídas E agora só as árvores menores Repovoando aqui Reflorestando a área E ali para baixo Que está a cachoeira Nós vamos até lá Por aqui Bater perna por aqui Bem aqui Chega o rio Começa a cair A cachoeira Formar a cachoeira Ali está a belezura E o cânion Vai embora Já tem a turista demais Rapaz aqui E agora a visão Mais perfeita aqui Da Cascada Que dá para Para observar Chique Rapaz É chique Já vamos dizer É nóis Prontaiada Muito bonito Mais um ponto turístico aqui Que é o Zulu E a Longstone Né Praque nacional Rapaz Tem um japonês Brigando com uma mulher E uma criança Que dá Mós escândalo Ali Ele está doido E nós aqui Ó Faceiro Observando Essa lindeza De cachoeira E deixa eles discutirem Ali né Não sei se é japonês Mas é asiático Tá um brinquedo danado Ali No meio de todo mundo Coisa feia Já Mas a cachoeira É linda Ó Coisa linda Olha como são rochosos Também O Megatenha Tá aqui Olha Pode tá cair na folha Pra lá ainda Vixe Maria Vou sair de perto Aqui vamos passar a ponte Do rio da cachoeira Mais uma paradinha técnica Já achamos uma vaga Ali atrás Aqui estava lotado Até agora Paramos ali na beira Vamos ver o engeiser Aqui Tá fumaciano E tá Cheiro forte Deuvo podro Por aqui Estrutura muito bem feita Por sinal Ó E ó O barulhão do bicho Meu Eita É indiferente Cada um que ele chega É diferente do outro Ó O barulhão dele É todo O que ele tem O que ele tem O que ele tem O que ele tem E vai longe A água que sai Nessa primeira boca Aqui ó Do geiser Branquinha Azuzinha Transparente Cara ó Fervendo Que é uma beleza E aí do lado Onde sai o Vaporzão Ó Ó o barulhão Que faz cara Que louco A panela De cristão Ali tá Forte né Tá fervendo É O bicho Tá cozinhando Feijão No caldeirão Bicho bom Bicho bom Vamos aqui Sentei o cheiro De ovo podre E fé De ovo podre Quentinho Bem bom Ó Não para O bichão Ó E sai bolha De água Então é pra ficar Esperto Que pode ser Queimar Tem uma placa Aqui informando Mas é o zuleirão Ele Defumaram Ó Vai bem alto Rapaz Chique demais A conta Cada uma Diferente do outro E bonito Gente O caldeirão Ali Não para não Menino A pressão Ali é grande Eita Louco Olha só Tem um caldeirão Quente pra baixo Aí Nós conversando Aqui Falando assim Rapaz Eu venho aqui Tá pegando O fogo Pra baixo É muito Geyser Reunido Maior do mundo Claro Mas uma Boca Devozou De 90 Km De circunferência Então tem Geyser Pra todo lado Aqui Mas estamos Sobre a boca Do vulcão Mais uma Paradinha Técnica Aqui Aqui A viagem No ritmo De jabutí Olha que lugar Bacana Gigante Esse planície Aqui Daria até Pra ver O animal Mas Nesse horário Aqui É meio Difícil Meio Dião E nesse Voco Voco Louco De carro Aqui Bem Na frente Da área Vem a montanha Já toda Nevada Estamos A 2200 E alguns Métros De altura O rio Conseguem Fazendo Esse E nós Aqui Só observando Aqui A gente Só observa Só observando Vai de novo Ui Vai de novo Lá longe Tem um Pisão Vai lá Longe Vai dar uma Peladinha Aqui Vimos 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 Andando E ali A frente Tem Guarda Parque Com Juroflex Ligado E um monte De veículos É sinal De que Tem urso Lá na frente Eu não Eu não vi Está atrás Dos carros Para mim Não consegui Ainda Bem Bem por ali Gente O urso Vai passar Em frente Dos veículos Tem um visão Atrás do carro Olha Olha O urso Passando Olha No meio Da rua Gente É um filhotão Do marrom Cinza Do cinza Broto E atrás Tem um volume Preto Não sei se é E ele está Indo embora É grandão É adulto É né É gigante É grande É que está Muito longe Pareceu que era Pequeno Na verdade Parou Está pastando Agora que ele Saiu do ferro Do povo O urso Está lá Na frente Agora estou De fora Do carro Vou tentar Pegar uma imagem Melhor Ele está Lindo meio Aqueles matinhos Ali A hora que ele aparecer Eu vou pegar A imagem dele Aí quando Parece um animal Assim Congestiona tudo Mais do que Já é Condicionado Para tudo Por aqui E aqui É um visão Gigante Eita Ele troca o pelo mesmo É né Trocando pelo O Dauce está falando Aqui é um banheiro E aqui é uma área Para estacionamento De motorhome E ônibus Nós já paramos aqui Agora vamos fazer uma trilha Para ver o geyser Esse aqui é o alvo Nosso agora Aqui tem trilha De 800 1.8 milha De 2 quilômetros De 400 De 4 quilômetros E aqui é um museu Noris Museu Vamos dar uma olhadinha aqui Aqui está cheio de informações Mas tudo Tudo escrito em inglês A gente não manja Então vamos para frente Aqui é a trilha Da porcelana Porcelain Trail Vamos aqui E ali embaixo Vamos lá Vai para lá o negócio Como nós estamos aqui Como nós estamos aqui Na maior concentração De geyser do mundo Aqui já tem um E para baixo Tem vários Então vamos descendo Aqui Vamos bater perna É uma andada Que nós temos Em torno de 8 horas Para a gente sair daqui Do parque Do parque Gente Se ficar parado Aqui só olhando E já está pago o passeio Mas nós somos brotos Nós vamos descer ali Aqui parece uma área de garimpo Olha Tudo revirado Para quem já foi Em garimpo Mas olha assim Fica todas as pocinhas Parada pelo meio Mas aqui é geyser Ou geyser Como queiram E bora seguindo Para frente aqui Aqui a gente tem que pegar A fila Para poder pegar uma imagem E não Está cheio de papagaio De pirata Olha Mais um vaporzão Subindo aqui Aqui saiu Só o vapor Igual aqui no anterior Só o barulho dele Menos de barulho Mas Está evaporando Com força O tacho para baixo Está quinhente Olha Tem um buraquinho menor Aqui E outro maior ali E já sumiu E lá vem um cheirão De ovo podre Olha que não tem água Aqui também Eita Por isso que morreu Essas árvores todas aqui Tudo mortas Porque a água Vem para cá De jorra Bem ali na frente Dá de ver mais um monte De buraco Saindo A fumarola Ela é muito grande O negócio aqui Muito chique Vamos fazer uma trilha menor Aqui para Poder Aproveitar melhor o tempo Aqui tem mais uma Trocamos de trilha E agora Vamos nessa outra direção Primeiro Coloidal Tem um mais ativo Está fazendo barulho Se eu procurando aqui Mas eu já achou ele lá Está lá longe Bem lá no meio O barulho dele vem até aqui Tchau, tchau, tchau Servendo Aqui já valeu a caminhada Só pelo colorido E pela quantidade de boca Se evaporando ali Cara É muito chique Olha que colorido Bacana Muito, muito bonito Assim, não é outra Escuta só o barulho Da água fervendo Isso é duro Chega doer a vista Chega doer a vista Quando a gente olha E o fumaceiro É firme Para quem acredita Em umas crenças Meio diabólicas A coisa lá embaixo Está pegando Fogo, menino Você está doido Nós paramos ali na sombra Só preservando Essa belezura aqui Por isso tem tanta gente É muito bonito É muito E é incrível A quantidade De geysers E alguns Distantes dos outros Aqui pegam Um campo de geysers Com muitos pontos Aí passa quilômetros Não tem nada De repente Outro campo Sim Muito bonito É incrível E o colorido Por isso tanta gente Magnífico Vale a pena conhecer A gente não cansa De fotografar E filmar não É muito bonito Muito diferente É como se tivesse A terra viva Então Tem movimento Mais dinâmico Mais chique E aqui tem outra trilha Que vai lá para o museu E aqui Por aquele geyser de barro Que é o tátil Olha só Fervendo a lama Menino Que tá doido Cheguitoso Marrião Em Marrião tá Calentito Quente pra caramba Rote ali é como se você estiver olhando de cima dentro de um vale cheio de uma cadeia de montanha mas na verdade é louca vai para o fundo encontrar lá no fundo até a gente mudar lava para poder sair o vapor quente do gênero e aqui o clorido de minerais esse aqui é água bem transparente só dando as borfadinhas e fedido quando vem o vapor do lado de o bruto quitou ele paradinha subiu a água de volta e agora está subindo e agora subindo de novo olha começou a protar água novamente que louco bem estranho começou a sair as bolinhas novamente e voltou a água ó a água tinha descido agora voltou novamente muito massa agora estamos aqui do outro lado da trilha lá na ponta tem um fervendo e aqui embaixo as micro só bolinhas borbulhando aqui um monte só para porjão ponte plageiro chique demais ele tem um ser vivo andando na água quente ó que coisa manuca lá um coroa minhota um inseto ali e aí vai se enterrar já é rapidão que o bicho se enterra não olha só caramba que coisa muito louco ó e é isso é não é que tanto tô entendendo isso não bichinho gostou da água quente deu uma coisa você enterrar também aí é maluco em jubinho E aqui também tem outros tipos, outros pretinhos aí, é outro tipo de bichinho, tudo dentro da água quente, cara, olha aí, coisa mais louca, olha só, bicho estranho, curiosidade, né, quem tem um detalhe vai olhando, muito pequenininho, doideira, agora estamos no outro lado aqui, ó, da trilha, uma outra trilha, tem várias, olha a claridade dessa aqui, ó, vamos dar uma olhadinha dentro da cratera ali, ó, gigante, vai lá para o centro da terra, não encontrar o magma, esse aqui é o nome do bruto aí, ó, aqui tem um outro, que tem uma cara que espocou tudo, e foi recente, que o mato morreu tudo, 30 de maio, gente, ó, 1h44 da manhã, olha só, então a gente estando aqui em cima, está correndo o risco desse bicho, vamos espocar a qualquer hora, você está doido, olha, explodiu recente, cara, você está doido, olha só, olha só o lavadão que fez isso aqui, gente, é muita água que foi jogada por cima, para matar todas as árvores aqui ao redor, ó, 91 metros de altura que foi agorfada do bicho, e pode continuar batendo perna aqui, aqui, ó, dá de ver mais um, ó, bonito lá embaixo, hein, e também as árvores todas secas, ó, pelo jeito jorrou também, matou tudo as árvores ao redor, é doido, e fica borbulhando o tempo todo, ó, o que eu tenho embaixo está quente, isso mesmo, o barulheiro, ó, fervendo, e aqui tem mais um mirante, aqui tem mais uns bichão, aqui, gente, onde desceu a lava daquele um que explodiu lá, e no final de maio, ó, lavou tudo ali por baixo, um lameiro que desceu até por cima da passarela, e aqui, mais um, vamos observar, este nos... geyser ácido? Aqui mais um, ó, geyser, água limpíssima, o mesmo cheiro de ovo podre, e ali assim, ó, rapaz, vai embora para encontrar a lava, lá no fundo, saúde, broto, uma fumaça ali no nariz do cara, o cara está se espirrando, aqui estamos fazendo mais uma trilha, não sabemos nem para onde estamos indo, mas está em geyser para todos os lados, nós vamos bater na perna aqui, broto, aqui é o Puffins Stuff, mais um que sai vapor, ó, olha o barulhão, tem um trincado também, ali assim, ó, olha as fendas que tem na terra, e vai saindo barulhão. E aqui, mais um, tem barulhão, olha a curva, e aí, e aí, cada pouquinho, ó, um bicho é um pouco diferente, e nós aqui, fofo, cada um com a sua particularidade, um diferente do outro, claro, né, não tem nenhum igual, mas é muito fio aqui, gente, e bora seguir. Este aqui está fazendo barulho, e este de cá, ó, começou, ele sugou, tinha sugado toda a água, agora começou, engolfar de novo a água, ali, ó, olha só que fragrante bacana, e foi embora de novo a água, e, olha, ele suga tudo, e depois, a bolha vem e, ferve tudo de novo, agora está demorando um tempo a mais, ó, ficou sequinho, e a água desceu toda, oi, opa, quase voltou, olha só, que massa, diferente, a terra está viva, menino, olha só, que loucura, que coisa chique, que belezura, e nós aqui, apreciando isso, ó, o vivo de a cores, sentindo, o aroma dele, o cheirão, e é nóis, brotanhada, aqui, vamos seguir, nesse buraco aqui, saindo só um vaporzinho, e parou de fazer barulhão, mas a cor desse outro aqui, olha que cor, que chique, esse aqui, branquinho, azulzinho, e aqui lá, tá, mesclado, só o leite, e aqui, é uma florzinha, minúscula, cheia de inseto, muito doido, uma terra muito doida, isso aqui, o meuido não filmou, por novo, flor do caminho dela, porque acabou, bateria do celular, e já tá pobre, rapaz, não tem bateria não, acabou no meio do caminho, agora sim, vamos ficar sem ver flores, daqueles trechinhos aqui, a pista, tá, direito, acessível, cadeirante, né, tem acessibilidade, bem bacana, trilha, e aqui, mais um fervendo, e aqui, tá só o vapor, quente e fedido, de ovo pudre, e porra seguindo, aqui fizemos, um contorno, saímos daqui do museu, fizemos uma volta, bem grande, e voltamos bem por aqui, segunda vez no museu, ó, como a Marisa falou, fizemos um oito agora, olha, em quase 2.500, de altitude, e neve novamente, ó, na beira da pista, paradinha agora, num outro, local, que é do cânion, e a botina ficando ali, já paradinha, para nós, quantas pernas aqui, e ожидou e deixe, a barra, a barra, a barra, envelopa, tuh, ó, Legenda por Sônia Ruberti